Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo... E se eu disser pros senhores que um dispositivo de 50 reais, ou seja, um filtro de linha, salvou o computador e o monitor de um cara? Pois é, a gente tem um grupo no Facebook com 21 mil pessoas, eu acho, mais ou menos isso. Eu vi uma publicação interessante, o cara colocou lá o seguinte, colocou algumas fotos do que aconteceu com o filtro de linha dele, quando ele foi fazer uma viagem e voltou e tinha esquecido tudo ligado. Aí tava lá o Clamper, que o Clamper é o melhor do Brasil, né? Inclusive, já aproveita, já compra o seu, o link tá na descrição. 50 reais pra você não perder o teu computador, teu monitor ou qualquer outra coisa, uma TV eletrônico no geral, é uma piada, né? E o Amazon Prime frete grátis. Então, a partir de agora, eu vou começar a colocar na imagem pra vocês aí as fotos de como foi ficando o filtro de linha dele ali, na verdade, como ficou, né? E da história ali que o rapaz contou. E olha, eu até agradeço ele por ter contado essa história. Muito obrigado mesmo aí, o Gabriel Oliveira, por ter compartilhado isso daí com a gente, né? Sabe por quê, pessoal? Isso é uma... Voltando agora pra mim, isso é uma coisa que eu sempre tô falando, já tem bastante tempo, tem uns 2, 3 anos que eu falo sobre isso daí, sobre proteção com filtro de linha. E qual que é a coisa mais legal dessa história toda? Aconteceu com o cara, o cara tava protegido e não perdeu o PC dele à toa. Então, realmente, isso aqui protege. No caso dele, ele tem aterramento. Se você não tem aterramento na sua casa, pode ser que proteja? Pode, mas a chance é menor. Porém, ainda tem um outro lado é que o filtro de linha, ele não é só um protetor contra surto, elétrico e tudo mais. Ele filtra ruídos da sua rede elétrica que prejudicam os seus componentes eletrônicos a longo prazo. Ou seja, desde que eu comecei a usar Clumper lá pra 2015, eu nunca perderia uma fonte de computador. Nunca estragou a fonte de computador. Eu tenho uma TV ali que eu uso Clumper, eu comprei a TV em dezembro de 2013, a TV funciona até hoje. Então, se você ainda não comprou o seu Clumper, compre. Agora, não só isso. Esse botãozinho aqui, ele faz a função de disjuntor. Então, quando chega uma coisa louca pra destruir com tudo, realmente, o Clumper morre junto, igual aconteceu com o cara. Mas, esse mesmo rapaz, que eu acho que a região dele é meio crítica, Ele postou um videozinho de um dia em que esse disjuntor desarmou sozinho. Quando estava tendo muito raio ali na rede elétrica. Ele postou um videozinho, ó. Nesse dia, nesse raio, o Clumper desarmou o disjuntor. Então, você tem um dispositivo que filtra ruído da rede elétrica. Que ele vai morrer, mas seu computador tem um monitor ali, o que você ligou nele, fica de boa. E se tiver qualquer coisinha ali, meio inesperada, ele desarma o disjuntor dele por aqui. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Sabe o que é melhor que isso? É o preço. É R$50,00 pra um, sei lá, quanto custa o número do cara? Pode custar uns R$5.000, R$8.000, R$10.000. Não sei. Eu sei que eu gostei muito de ver essa história desse rapaz. E aproveito a deixa pra dar esse alerta aí para os senhores, tá? Falando sobre os outros produtos da Clumper. Clumper, esse aqui é o Energia 5, o nome óbvio, porque só tem 5 saídas aqui pra você poder ligar seus dispositivos. Não esquecer de, se você ligar na rede de 127 volts, você pode colocar até 1270 watts pra passar por aqui. Se passar disso, vai queimar o Clumper. Se for o mesmo Clumper, na rede de 220, você pega 220 e multiplica por 10. Ou seja, 2200 watts é o máximo que ele aguenta, porque o máximo que ele aguenta são 10 amperes. 10 amperes em 127 é 1270, 10 amperes em 220 é 2200 watts, tá? Não ligar coisas estranhas. Secador de cabelo, já vi gente fazendo isso. Não ligar coisas estranhas, entendeu? Isso é mais pra dispositivo eletrônico. Uma TV, um modem, um roteador, um monitor, um computador, um notebook. Por mais que o notebook não tenha aterramento, você tá ligando aqui, você tá filtrando ruído da rede elétrica. Não tá passando aquele ruído pro carregador do notebook. Ou seja, tudo que você ligar aqui terá uma vida útil bem prolongada e você terá paz. Mas não só isso, a questão do ruído, conforme eu já falei algumas vezes, pessoal. Por exemplo, às vezes você faz live stream e você olha ali que no seu monitor de áudio do seu microfone fica sempre um ruído chato. O Clumper diminui um pouquinho esse ruído e tira 100% dele basicamente quando você tem aterramento na sua casa. Então, é muito interessante. É um negócio que me assusta custar 50 reais e fazer o que fez ali com esse rapaz. E aproveitando essa deixa, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você acha que já é inscrito? Dá uma olhada e vê se tá mesmo. Às vezes o YouTube tira e tá bugado isso daí. Mas, comenta aqui embaixo o que você achou. Uma das coisas que mais me dá prazer nessa vida é a gente saber de uma coisa, falar aquela coisa, acontecer com alguém, sendo só uma coisa que a gente já sabia, mas pra poder compartilhar com vocês esse tipo de experiência aí, né, pessoal? Então é isso, ó. Então, filtros de linha Clumper são os melhores do Brasil? Não, outras marcas não. É Clumper, Clumper 50 pau. Tem o Energia 8 ali que custa 80, se você quiser ligar mais coisas. Tem o Energia 8 que tem até saídas USB pra você carregar seu celular ou colocar alguma outra coisa nele por ali também, tá? Então, tem vários tipos de Clumper. Eu vou pegar e vou deixar na descrição o link pra vocês com todos os tipos que tem. E os senhores podem escolher aí à vontade. Tem essa versão preta, tem a versão branca, né, com a carcaça, pintura. Tem a versão transparente, não muda desempenho, não tem mudança de componente internamente, é só uma questão de cor, tá? A transparente é aquela coisa linda e exótica que eu acho legal de ver. Porque você consegue ver tudo que tem aqui dentro do filtro, né? Então, isso aí é bem interessante. Mas, cara, eu li essa história assim, eu até postei no Instagram. Eu falei, olha lá. Eu comentei ali embaixo. Eu falei, nossa, hein? Um filtro de linha de 50 conto salvou você, meu amigo. Esse surto louco parar no filtro e não ir pro restante. E se não tivesse filtro de linha? Será que ia parar só na fonte do computador? Será que não ia levar a placa de vídeo porque tá no cabo PC Express? Será que não ia levar processador porque tá no cabo EPS do CPU? Será que não ia matar a memória? Será que não ia matar outras coisas? Placa de vídeo poderia morrer também porque isso ia pro monitor e ia passar... Se o cara estivesse usando HDMI, isso ia passar pela HDMI e estourar a placa de vídeo também. Isso aqui segurou. Clamper é clamper, gurizada. Só isso que eu falo pra vocês. Armazena isso na cabeça. Compartilha esse vídeo com seus amigos aí que estão vacilando. Não adianta filtro de linha de outra marca. Vocês querem ver por que não adianta? Coloca aí no YouTube. Engerhal. E-N-G-E-H-A-L-L. Engerhal. Filtro de linha. Aí eles... O cara foi lá. Eu não vou fazer isso. O cara foi no mercado e comprou os filtros de linha genéricos lá. Desmontou. Comparou com o clamper. O barramento aqui dos genéricos às vezes é só um arame. E não tem componentes assim pra filtrar um ruído, pra fazer alguma coisa. Não tem nada. Então não. Filtro de linha é clamper. Custa 50 pau. Você vai pagar 30, 35 no mercado aí. Às vezes só numa régua. Como se fosse um Benjamin. Um T. A gente chama de T aqui no Mato Grosso do Sul. Mas quando eu fui pra São Paulo eu aprendi que existe Benjamin. Eu fico me segurando pra não fazer a piadinha infame. Mas com isso eu vou nessa, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e compre o seu clamper. Se proteja. Não é só não perder numa chuva, num surto. É diminuir o ruído que entra no componente eletrônico pra prolongar a vida útil dele. Esse é o melhor ponto de vista. Um grande abraço e até mais.